Gente, vamos começar agora Leon B, ou Leon 2ª Jornada, né? Nós terminamos o Leon A e a Cleire A, e se você estiver acompanhando o meu detonado, você vai ter 31 troféus conquistados até o momento. A meta que eu falei no primeiro vídeo foi o máximo possível, né? Então nós temos até o momento aqui com 31, 4 prata e 27 bronze. Eu vou jogar aqui com traje alternada, só para dar uma variada entre o A e o B. Eu não vou jogar com traje normal, ou com traje alternada. Vamos lá. Vamos jogar um novo jogo. Vamos botar aqui o Leon, o padrão. Vamos lá, começamos. Lamentavelmente, não temos introdução como no original, né? Digno do original, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está acontecendo? Não sei. Espero que eles possam responder no estacionamento de policiais. Espera, você é um policiais? Sim, Leon Kennedy. Você é? Clair, eu sou Redfield. Sim, eu sou o que? Sim. Eu estou bem. Eu estou bem. Como você? Eu estou bem. Isso não é seguro. Não é seguro. Fui. Fui. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Como você? Eu estou bem. Fui aqui, não é seguro. Fui. 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 por sinal, é o último troféu, provável, último troféu que eu vou pegar no ano de 2022, ou algo deu errado, não foi possível ver, algo deu errado, por que que algo deu errado, aí algo deu certo, algo deu certo, se você tiver me acompanhando, você entona esse grupo aqui, 11.4%, lembrando que essa galera do Playstation 5, destruiu todos os lá com um, conseguimos mais um troféu, eu falei no começo do vídeo que a gente tem 31 troféu, agora nós temos 32, não, é 31 agora, agora que nós temos 31, ah não, porque tem esse troféu aqui ó, ainda 37, ainda 32, putz grilho, viu mano, mas se vocês tiverem me acompanhando, você tem esse troféu também, deixa eu ver esse aqui, troféu puro, é, tá aqui ó, se você tá me seguindo, você pegou esse troféu, provavelmente, eu sempre faço nas datas comemorativas, um, 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 um balanço de como, não é que anda meus troféus, etc, tá aqui, então eu vou fazer no final desse ano, hoje é dia 28, o ano termina dia 31, né, eu volto a jogar esse jogo dia 30, depois só em 2023, quer dizer, tem mais um dia pra jogar ainda, além desse, tem mais um dia pra jogar ainda, mas eu acho que no dia 30, no dia 30 eu não vou, eu não vou pegar o próximo troféu não, conseguiu da, da Clare, 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 expressão infantil, hoje ainda, hoje, esqueci do hoje ó, hoje eu peguei 3 troféus, eu tô com um troféu de fazer um vídeo comemorativo também, acho que eu vou ficar por ano que vem, porque eu acho que o próximo troféu que eu tô na caçada, não chega no dia 30, que é onde eu volto, acho que amanhã eu vou jogar grande dia 3, vamos continuar aqui, vamos continuar, não, 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 não O que é isso? Você é seu irmão? Eu fiz, na verdade. Ele é... Só que eu acho que ele não pode ficar pior. Leon, você deve ir. Não se preocupe com mim. Só se torna para a segurança. Não, Leon, sério, eles estão indo para a defesa. Por favor, vá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem a erva vermelha. Vamos lá, vamos abrir aqui. A tesoura. Chave. Não exatamente como eu imagino... Não é exatamente como eu imagino... ...que eu estou rompendo a arma. Vamos lá. 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 Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. É, sai, né, brother? Tem que me ensurrar lá, mano aqui, pai. Nós estamos indo a dar muito devagar. Eu preciso dar vaca neles aí. Vou continuar por aqui. Vou pegar a ferro azul. Vamos achá-lo. Vamos escapar esse item aqui. Pegar essa tabla. Isso não é como eu imagino o meu primeiro dia. Vamos subir aqui. Caralho, né, mano? Vou pegar mais. Pegar, cara. Acho que eu esqueci a munição aqui, cara. Ah, tá aqui a munição que eu esqueci, ó. Putzeira, meu irmão. What the fuck? Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Um pedaço de papel aqui, ó. Documento novo pra gente, viu? A gente não espera. Vamos lá. Poderia botar uma tábua aqui, facilitar a minha vida. Poderia botar uma tábua aqui. Poderia botar uma tábua aqui. Já dentro eu tô. Guardar a gramada. Guardar isso aqui. Isso aqui eu continuo. Vamos lá. Agora vamos pegar os itens. Obra de qualidade amarela. Mais uma munição. Cartos pra falcon. Cartos pra falcon. Principalmente elétrico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esqueci de guardar Ah, esqueci de guardar Guardar aqui Guardar aqui Guardar aqui Guardar aqui Guardar aqui Ah, esqueci de guardar aqui Queمكن que ser Toda o time que derrubar Eso Que de Lo Claro ah era para ter morto na tabula ai agora que eu me toquei agora eu vou fazer isso por aqui Vamos lá. Vamos lá. Vai ter mais espaço. Vai ter mais espaço. Vai ter mais espaço. Vamos lá É do zumbi Mais um só Vamos ligar a luz aqui Vamos voltar aqui e salvar de novo Eu podia botar uma tabula naquele local lá, mas tudo que está aqui ficou de boa, vocês estão vendo né? Vai ter inimigos futuros aqui A gente já vai voltar pra cá Vamos guardar aqui a erva Vamos salvar de novo Vamos salvar de novo Vamos lá 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 Vamo lá Vamo lá Tá tudo limpo aqui, tá vendo, né? Tudo limpo. Tá tudo limpo aqui pra salvar. Tá tudo limpo aqui pra salvar. Vamos lá. 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 Só pra gastar minha bala, velho. Ele não morre, brother. Ele não morre. Não morre, diabo. Morre, diabo. Não tá morrendo, brother. Alô? Tem alguém aqui? Que bosta, viu, mano? Vamos lá. Vamos lá por aqui. Pegar aqui um documento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ah! Oh, eu quero ser mais... Ah! 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 Vai levantar, quer ver? Fia! Agora eu estou com muita pouca bala... Vamo lá... ... 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 direita dois esquerda on a 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 para de a 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